Fica bravo no chat aqui com você. Olha o Ian, fez o cruzamento, atenção, olha o desvio! Gol! Do Palmeiras! Você vê, a torcida do Palmeiras, não importa se é profissional, se é base, se é feminino, sempre comparecendo em bom. Ih, rapaz! E olha a chance! Daniel! Gol! Do Palmeiras! No espaço, linda enfiada de bola para o Gilberto, domina com liberdade aqui pelo lado direito, fez o cruzamento, bola para o desvio! Gol! Gol! Do Palmeiras! Talis! Camisa número 10, amplia o marcador aqui no Allianz, no cruzamento do Gilberto, ele desvia de cabeça! Vamos lá!